Música Fala rapaziada beleza? Wolf aqui e serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje estamos aqui em uma série de Qual é o youtuber? E hoje galera estamos aqui com um cara que nunca apareceu aqui no canal Então se apresente ai meu amorzinho Opa ai beleza? Eu sou o Pokken E galera para quem não sabe como funciona a série é o seguinte O Pokken ele vai pensar em um youtuber por exemplo Ele vai pensar no João do Rezende Aí vai falar ele é irmão do youtuber Ele vai quebrando o K-Block até ele errar galera Se ele conseguir acertar todos Ele vai até o final eu não vou quebrar nada Aí Pokken vem aquela seguinte Aquele seguinte desafio Pokken Qual? Quem ganhar tipo a corrida assim entre aspas Vai ter um peitoral Era para ter um peitoral mas fala de diva aqui agora tem Aí quem perder Pokken é uma melhor de 3 vai ter que tweetar alguma coisa Pokken Vai ter que tweetar? E o Pokken é conhecido por fotinha né Pokken? Você ta ligado? Não vai não A outra fotinha eu fui lá olhando A outra fotinha eu fui lá olhando Eu já fiquei conhecido mano Eu vi, as fotos já passaram de mil FAB Então vamo lá Pok e vamo lá Vamo lá Tem uma espadinha de madeira Caso você não venha com uma espada aí E pão Já pensou no youtuber, Pok? Eu já, eu já Você quer começar perguntando quem é Ou você quer começar quebrando Você quer começar? Você que começa aí Você que escolhe Eu acho que eu vou começar Deve dar mais sorte Então vai Eu conheço esse youtuber? Conhece Então, deixa eu ver Opa Eu convivo muito com ele no dia a dia Cal É um Com uma É, né É Sim, sim Pok? 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 Bom, pessoal Voltamos O Pok Teve uma pequena queda de energia Na casa dele Amei Mas vamos lá, Pok Continua aí, vai Então, é Esse youtuber que Deixa eu pensar Calma Ele Eu convivo com ele todo dia? Sim, sim Sim Nossa Já tomou Você não tomou o stallpoint ali? Já Não Esse filme O mais doido Bem abrindo ou não É uma coisa boa Caraca Porra Vai, continua Vai Como é que você diz Spalpoint? Vai, Spalpoint Spalpoint Aí Tá Deixa eu pensar Ele Deixa eu ver Eu conheci ele tem pouco ou muito tempo? Quanto você considera muito? São Um Deixa eu ver Um mês e meio É, razoável É, sim Conhece ele faz Faz um mês de um mês Vai Faz mais de um mês? Você tá me tirando, mano Você tá me tirando Você coloca esses negócios E cada aqui pra mim, mano Sério Tem como não, mano? Duas vezes, mano Vai, Pok Meu Deus, cara Nossa, senhora Ele 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 tem 19 anos? Tem Ai Já sei quem é O Pok Vamos errar aí, né, parça? Sai daqui O Cheio de africano Deixa os burrinhos Deixa os burrinhos Deixa os burrinhos Vai É Deixa eu pensar Vamos errar Ah, Pok Ele vai tirar o aparelho hoje? ERO Ah, não Então vai O meu youtuber Ele grava minecraft? Não Ah Já tomo É sério isso? Ai, então vou Deixa eu ver Que eu vou te perguntar Caraca Ele 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 fica me zoando Nascau Ah, quem não zoa, né, Pok? Ah, quem não zoa? Quem não zoa? Ah, então quer dizer um sim, né? Então Deixa eu ver O nome dele começa com A primeira letra do nome dele começa com L L? Não Não? Não Filha da mãe Então, ele não grava minecraft, né? É Caraca, velho Ele Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu conheço esse youtuber? Você conhece? Muito bem Muito bem? Uhum E ele não grava minecraft? Não Caraca Ele grava jogos? De vez em quando De vez em quando? Caraca, velho É Eu conheço ele Muito bem, Pok Como que é Assim, não é muito, muito, muito não Ah, sei lá do que Mas você conhece ele Bastante Caraca É Vamos pensar Ele faz gameplay Às vezes Ele faz mais vlog? Faz Bastante Ui Esse eu pegar diamantes Tá ferrado, Pok Ferrou Pode Não, Pok Ele tem mais de um milhão De discursos no YouTube? Não Não tem Não tem Caraca, velho Deixa eu ver Ah É Esse cara Ele tem Benço de morto Que que é um Benço de morto? É o Benço do Ítalo É o Benço do Ítalo Por que é um Benço de morto? Por que é um Benço do Ítalo? Ah Por que é um Benço de morto? Ele tem? Porque eu Eu penso de morto Por que é isso? Você nunca viu uma fode aí não? Já quebrou? Hã? É ele? Não sei, você tem que adivinhar Tá, mas tem bem esse de morto? Tem Ele... Deixa eu pensar Ele... Hum... Ele gosta de ter namoradinho pelo Twitter De o que eu quero pra você, vai Primo sem querer Qual aconteceu? Ai meu Deus, você tá lagado O que aconteceu? Ah, você tá pipocando, Poker Ai meu Deus Ai, voltou, voltou, vai Ai meu Deus Caraca Ué Poker, continua, vai, quem que você acha que é? Ahn... Tá, deixa eu fazer umas duas perguntas só pra mim ter certeza Vai Ahn... Ele... É fã do Justin Bieber Ele é o Justin Bieber em pessoa, cara Eu já sei quem é, mano Eu já sei quem é, né Ai, então quebra todas Vai, quebra todas Vai Que que você acha que é? Adivinha Fala galera, beleza? E tá lá aqui Ai, então eu não quebrei nenhuma Tá, deixa eu adivinhar o meu enquanto isso, vai Só, só, só pra você conseguir saber quem que é, vai Vai É... É... Ele não é... Eu conheci ele, faz vlog É... Ele não tem mais de um milhão de inscritos, o Poker? Não, não tem mais de um milhão de inscritos Caraca, velho Quem que é? É... Caraca, ele... Já ficou no mesmo tempo que a gente? Já, já, já ficou Ué... Ai, bruxo Mano Ele tava na XMA? XMA? É... Tava, tava, tava na XMA Olha... Mano, eu não sei quem que é, juro, velho Eu tô... Tá, você pode pegar os diamantes lá, que você chegou primeiro lá Caraca, velho Eu não faço ideia de quem seja Calma, calma, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ele não faz Minecraft Não Não faz Minecraft Não faz Caraca, velho O que que é, Poker? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, tenta desviar, pô Eu já gravei algum vídeo com ele? Já Uhum Meu Deus Não, pro seu canal ou pro dele? Não, já gravei algum vídeo com ele É, já gravou Caraca, já gravei vídeo com ele? Já Mano, eu acho que... eu tô pensando no Ted, mas não pode ser o Ted Ele tem mais de um milhão, o Ted Calma Ué, o Ted Caraca Ele faz vlog Se demorar muito, eu vou dar uma dica pra você que você vai começar a desmaiar de rir Então vai, dá uma dica, dá uma dica Que? Dá uma dica então, vai Dá uma dica Aham Ele brigou com a migração e disse Mãe Como é que ele faz uma dica pra você? A galera chama ele de viado? Aham A galera chama ele de viado? Chama Aham O nome dele começa com um M? Começa Uh, Titinha Ah, é o VUCA vai, deixa eu abrir o resto vai Aham Ele falou que a migração disse, irmão usa maquiagem porque é feio Aham 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 Esse aqui ganha do C Olha aqui na minha mão Hum Será? Será? Então vai 3 2 1 E vai Oi Vem Pok Oi Você não vai tomar isso daí, né? Filha da mãe Ah, eu nem tomei dano pra você Sério? Ai Filha da mãe Filha da mãe Vai Tem que dar barra aqui pra perder a poção? Não precisa não Vai 3 2 1 E vai Vai, vai, valeu Vem Pok Vai Wolf Vem Pok Ok Você ta parado pra mim, mano Lagou Não quero Não quero Não quero Não quero saber Não quero saber Não quero saber Ah, eu caí Não quero Eu morri Eu caí antes de eu morrer Não quero saber Não quero saber Ah, não Morri mesmo Valeu Vai, vai 3 2 1 E vai Só se perdeu a poção, Pok Sério Sério isso Sério isso, Wolf Filha da mãe Seu filho da mãe Vai Agora ferrou Vai Vai 3 2 1 E valeu Valero Valero mesmo Ô, louco Qual o cara fugindo? O cara fugindo no joguinho O cara fugindo no joguinho O cara fugindo no joguinho Na verdade Vou ter que twitter Ai Foc, abre seu twitter ai Abre seu twitter ai Tá, deixa eu abrir aqui Você vai ter que clicar a seguinte frase Galera Estou morrendo de vontade De tomar leite condensado Na teta do Italo Preciso de marcar ele? Preciso de marcar ele? Preciso Não acredito nisso mano Galera Estou morrendo de vontade de tomar leite condensado Na teta Na teta doido Condensado Condensado Na teta do arroba Ai galera Eu vou tentar dar RT nesse tweet Mas o tweet vai estar Como primeiro link pra vocês verem E darem RT e zoarem o Pock Porque ele tweetou isso Mas é isso ai galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo E para o canal O canal do Pock está na descrição também Se inscrevam lá O Pock está com quantos inscritos lá Pock? Oi? Eu tenho 20 mil Mas tem 20 mil já? Filha da mãe É louco Já já Se inscrevam lá galera Vai estar aí na descrição também E é nóis É nóis Pock Falou Você perdeu Tchau tetinho Tchau tetinho Tetinha do Italo Tetinha do Italo Tetinha do Italo Tetinha do Italo